A Secretaria de Saúde de Aracaju informou que está monitorando uma mulher que veio do Reino Unido, país com casos da variante indiana. A jovem chegou aqui na capital na segunda-feira, dia 7, após ter feito conexão em Madrid e em Guarulhos, São Paulo. De acordo com a Secretaria, um mapeamento já está sendo feito para identificar o taxista que realizou o transporte na chegada aqui em Aracaju e assim tomar as medidas necessárias. A Secretaria Vanesca Barbosa vai trazer os detalhes agora da ação. Nesta quarta-feira, nós fomos informados através do CIEVES Estadual da chegada de uma pessoa moradora de Aracaju que veio do Reino Unido. Nós sabemos que o Reino Unido é um dos países em que há circulação da variante de preocupação, a variante Delta. Dessa forma, imediatamente a nossa equipe de vigilância entrou em contato com essa moradora, já fez todas as orientações quanto ao isolamento domiciliar e já marcou para que, nesta quinta-feira, a equipe do Aracaju pela Vida possa ir fazer a testagem dessa moradora e dos demais ocupantes da residência. Continuamos monitorando toda a família e continuamos fortalecendo o nosso monitoramento no aeroporto de Aracaju para tentar, dessa forma, impedir a entrada desse tipo de vírus aqui na nossa cidade. Obrigada.